Bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Vida é Uma Série, eu sou o Lucas Mitty, pra quem tava com saudade do Simba, olha aqui ó, já já ele pula do meu colo, porque ele não gosta de ficar muito tempo, o Barney tá dormindo aqui na frente da câmera, mas estou aqui para fazer o veredito da última temporada de The Bibain Theory, mano, eu tô muito triste porque a série acabou e nunca mais vai voltar e o final foi bem emocionante e foi bem intenso, pra quem assistiu sabe do que eu tô falando, pra quem não assistiu eu vou começar falando sem spoiler, tá, não se preocupe, vou tentar pelo menos, mas se você é novo aqui no canal, se você ainda não conheceu o Simba e está conhecendo agora, se inscreve aqui no canal, é só descer um pouquinho a tela, aquele caso de inscrever-se, já deixa seu like também, porque ó, não vai dizer, mano, pra um gatinho, não vai, né, não pode, é o verdadeiro de quem quer um like, o olhar dele de quem vai me arranhar daqui a pouquinho, deixa seu like aqui então, se inscreve no canal e vamos falar dessa última temporada, pera, não, ele não gosta, vamos falar, cheio de pelo, vamos falar dessa última temporada tal de The Bibain Theory, de tudo que essa série representou, eu acho que vai ser um vídeo meio curto, mas eu gostaria de falar muito mais, porque é uma série que marcou toda uma geração, são 12 anos, gente, não é pra qualquer um, 12 anos de uma série de comédia, não é fácil de manter no ar, que era a série de comédia com maior audiência nos Estados Unidos até hoje, mesmo 12 anos depois da sua estreia. Foi uma jornada linda, foi uma jornada engraçada pra caramba, deu muita risada, dei risada nos últimos episódios, apesar de ter sido muito emocionante também, só que é uma série que pra mim, pelo menos, terminou com a mesma essência, sabe, com cientistas, os nerds, as piadas assim, o Sheldon ainda tendo seus problemas sociais com seus amigos e tal, tentando entender algumas coisas ao seu redor, e de certa forma conseguindo, mas do jeito dele, eu não vou falar demais, porque senão eu vou começar a chorar aqui, mas foi muito bonito, sabe, e eu vou sentir muita saudade do Sheldon, do Leonard, do Rage, do Howard, da Bernadette, da Penny e da Amy. Eram personagens sensacionais e deram um desfecho incrível pra série, eu acho que o destino de cada um deles, pra mim, foi muito legal, talvez o do Rage poderia ter sido um pouquinho melhor, mas ainda assim foi uma coisa que eu gostei bastante, incluíram, né, como personagem principal no último episódio, a Buffy, a Caça Vampiros, que eu não entendi nada porque isso aconteceu, mas eu achei bem legal também. Mas todos eles terminaram com grandes realizações profissionais, e alguns até com grandes realizações pessoais também, até o Stuart terminou com uma namorada, né, tentando ali, começando a conversar sobre morar junto, etc, todo mundo terminou legal, o Rage, eu não entendi muito bem se ele terminou com a namorada, ou se eles ainda estavam namorando, né, aquela menina, mulher da Índia lá e tal, eu não lembro qual foi exatamente a última cena deles, fazia tempo que eu tinha assistido, mas eu acho que ele ainda estava junto com ela, e eu achei legal se ele começar a conhecer, conhecer alguém da cultura dele também, que é bem legal, só que mesmo assim eu curti bastante o destino pessoal e profissional de cada um dos personagens da série. E The Bayman Theory é uma série que marcou uma geração, porque na época que ela foi lançada, ela usou de estereótipos nerds, né, que a gente tinha com os nerds pra fazer bullying, e através do humor conseguiu transformar aquilo em algo bom, porque há 12 anos atrás, quem era nerd era aloprado na escola e fora da escola também, era muito difícil você ver alguém enaltecendo um nerd, hoje em dia não, hoje em dia é uma coisa legal ser nerd, ou o famoso geek agora, que é um nerd um pouco mais descolado, mas que ele manja de todas as coisas, de nerd no mundo de heróis, Star Wars e essas coisas assim, e que é muito inteligente, que é muito estudioso, hoje em dia é uma coisa legal. Na minha época da escola eu era aloprado, porque eu sentava lá na frente, eu era puxa saco do professor, sentava lá na frente, o professor principalmente de matemática perguntava quem tinha a resposta, eu sempre levantava a mão, já tomei uns tapas por causa disso, mas eu era esse nerd e eu era muito zoado, não chegava ao ponto de ser, nossa, um crânio muito inteligente, mas em algumas matérias eu me virava bem, e eu era muito zoado por isso, hoje em dia não, hoje em dia é uma coisa muito mais legal, muito mais descolada, e The Bayman Theory eu acho que teve uma grande influência nessa transformação. Porém, apesar de quebrar alguns estereótipos de nerd, a série utilizou de outros estereótipos para fazer humor, principalmente nas primeiras temporadas, como por exemplo, o estereótipo da mulher burra, principalmente da mulher loira burra, porque eram cinco pessoas no elenco principal, quatro homens nerds, muito inteligentes e muito realizados na sua carreira profissional, e uma mulher basicamente ali da mesma idade que eles, que era muito superficial, não estava nem perto de conseguir a carreira que ela queria, que era de atriz, ou seja, muito diferente, muito distante, e coincidentemente ou não, era doira. Então não sei se isso foi de propósito, mas é algo que você olha de cinco pessoas, os quatro inteligentes são homens e a burra é a mulher, eles já estão utilizando de estereótipos e de um certo preconceito com as mulheres para fazer o humor na série. Não sei se foi intencionalmente ou não, mas isso pode sim ofender muitas pessoas, mas é aí que a gente pode destacar muito a série, porque é algo que eles aprenderam com eles mesmos, e eles utilizaram também do humor que fizeram para fazer esse preconceito, para desconstruir muita coisa, como por exemplo a inclusão da Amy e da Bernadette, que são duas mulheres, a Bernadette inclusive também é loira, e as duas são muito, muito inteligentes, tanto quanto os outros quatro cientistas que a gente já conhecia. Fora que eles também mostraram que a inteligência não é algo só intelectual, não é algo só muito profundo, que entende de todos os mistérios, de toda a ciência da vida. A inteligência é muito mais do que isso, ela é relativa, depende da área que a gente está falando. E eles mostraram que a Penny é sim muito inteligente, só que não na área da ciência. Ela se virava muito bem com as pessoas, ela era muito inteligente na questão social, ela sabia se virar muito melhor falando com outras pessoas do que os quatro cientistas nerds que a gente conhecia. Então ela era inteligente de uma forma diferente, e isso inclusive foi pontuado em Young Sheldon também, quando todo mundo achava que a Missy, que é a irmã gêmea do Sheldon, é burra e tal, mostraram no episódio que ela era muito mais inteligente que o Sheldon, se tratando de questões sociais. Então é algo que The Baby Venture também soube apresentar e evoluir na sua própria série ao longo dos anos. Então é uma série que cresceu também conforme os anos foram passando, o que mostra que não é algo que ficou estagnado e só usando do preconceito para fazer humor. Mas além de tudo isso, é uma série que infelizmente chegou ao seu final, com o seu último episódio agora, e isso é muito marcante para mim, porque eu acompanho The Baby Venture, eu não sei há quanto tempo, mas há muito tempo, no mínimo, no mínimo uns seis anos pelo menos, que era quando eu tinha TV a cabo aqui em casa, assistia muito a Warner, e foi lá que eu conheci The Baby Venture. Na verdade eu conheci no SBT, só que eu não assistia muito, então eu comecei a assistir a Warner porque era legendado e gostei mais, e me apeguei muito à série, estava nos primeiros anos ainda. E acompanhar ela ao longo de todos esses anos da minha vida e ver ela agora chegando ao final, vai deixar um buraco, um vazio muito grande na minha vida, assim como o Super Network também que está caminhando para a sua última temporada. Essas duas é as que estavam passando ainda atualmente, que estão há mais tempo na minha vida. E isso deixa uma sensação de que está alguma coisa indo embora, de que alguém na minha vida está indo embora para não voltar mais. Lógico que eu ainda tenho os episódios que já passaram, eu posso rever tudo, igual eu faço com Friends, que eu revejo até hoje, mas não é a mesma coisa, sabe? Não terão novas histórias de The Baby Venture para a gente dar risada. E isso dá um negocinho no coração de caramba, eu não vou ver mais esses personagens reunidos. Eu espero que um dia tenha algum especial, que eles façam participação em Young Shell, não sei lá, uma máquina do tempo, alguma coisa assim. Seria bem legal, mas eu acho difícil acontecer, e isso me dá uma certa tristeza. Então assim, eu não estava preparado para me despedir de The Baby Venture, tanto que eu demorei para assistir o último episódio, quase uma semana praticamente, mas tive que fazer isso. Tive que assistir esse final em respeito a toda a história, antes que eu tomasse spoiler também, porque já tinha muita gente falando sobre tudo isso. Então eu quero falar um pouquinho sobre essa despedida, mas para eu falar do finalzinho de como a série chegou ao seu final, eu vou precisar de alguns pequenos spoilers. Então se você não assistiu ainda e não quer tomar esses spoilers, o vídeo para você terminar aqui. Deixa seu like, não esquece de se inscrever, assiste o final de The Baby Venture, você não vai se arrepender, e depois volta aqui para ver essa segunda parte que eu vou fazer aqui. Mas se você não liga muito para spoiler, não é muita coisa. Por mais que você não tenha assistido, se você ouve tudo o que eu vou falar agora, você vai se emocionar do mesmo jeito. Então se quiser continuar por aqui também até o fim do vídeo, fica à vontade, mas daqui para frente vai ter um pouquinho de spoiler, então fiquem avisados. Mas para quem já assistiu esse final, é que provavelmente você emocionou comigo, mano. Por que você emocionou comigo? Por causa do discurso do Shelton. Cara, que discurso bonito, que momento que eu não estava esperando em The Baby Venture, e aquilo me tocou bastante. Então foi muito difícil para mim assistir esse final, confesso, porém eu dei muitas risadas também, foi muito engraçado. E chegou na metade do último episódio ali, que estava todo mundo brigado, todo mundo com raiva do Shelton, eu falei, mano, vocês têm noção que falta 10 minutos para acabar a série, e vocês não se resolveram ainda? O que vai acontecer daqui para frente? Todo mundo querendo ir embora, voltar para Los Angeles, e deixar o Shelton e a Amy lá sozinha, a Amy também brigada com o Shelton, eu falei, meu Deus, coitado do Shelton, e coitado de todo mundo, o que está acontecendo? Mas no final tudo se resolveu, o Shelton fez aquele discurso lindo, sensacional, foi muito tocante, de verdade. Consegui entender o porquê que os atores tiveram que regravar essa cena várias vezes, porque eles não se aguentavam de chorar, e aí não dava certo, eles tinham que regravar de novo, e aí sim eu consegui finalmente compreender o porquê. Mas teve outras coisas muito interessantes também no final dessa série, como por exemplo, o elevador. Ah, cara, como a gente queria que isso acontecesse. É uma das coisas que mais todo mundo citou, né? O que você quer ver no final de The Big Man Theory? Todo mundo falava, o elevador consertado. Porque é algo que está quebrado desde o primeiro episódio, com aquelas faixas, e eles sempre vinham pela escada. Que, aliás, a escada é responsável por vários diálogos engraçados entre eles, sempre que eles estavam subindo ou descendo, para poder sair do prédio, era sempre uma coisa muito legal, e rende algumas piadas também, quando novas visitas iam lá nos apartamentos deles, e falavam, meu Deus, terceiro andar, não tem elevador aqui, não sei o quê, se tivesse me avisado, só tinha esse caso, nem tinha vindo, já teve pessoas que falaram isso. E terem consertado esse elevador, mano, é icônico, sabe? É muito foda. E eu estava esperando que acontecesse, eu queria que acontecesse, na verdade, mas eu não tinha nenhum indício do que se ia acontecer ou não. E aí, de repente, a cena aparece lá em frente do elevador, e a porta se abre, e a pena ir lá dentro. Mano, na hora, eu não acreditei, eu falei, nossa, que foda, mano, que da hora que isso aconteceu. Eu achei muito legal, eles terem atendido o pedido dos fãs, para consertar o elevador. E a relutância do Sheldon em usar o elevador, em aceitar mais essa mudança, além de outras coisas que estavam mudando, como a gravidez da pena, que eu já vou falar sobre isso, todas essas mudanças, para ele, sempre foram muito difíceis, principalmente quando vem tudo de uma vez, assim. Para ele, é bem difícil, e a gente entende tudo o que acontece com ele, porque a gente já conhece o personagem há 12 anos. Só que foi legal, ele também perceber, que ele teve que se adaptar a usar as escadas, porque quando ele se mudou para o prédio, o elevador funcionava. Então, ele lembrar disso também, foi uma forma de ele conseguir aceitar. E eu curti bastante também a Penny ter ficado grávida no final do episódio, a Penny com o Leonard e tal, que eles vão ter um filho, porque foi algo que ligou diretamente ao primeiro episódio, e é muito legal ter essa ligação, porque lá no primeiro, eles até mostram essa cena na recapitulação ali, antes do último episódio, do Leonard olhando para a Penny, falando, nós vamos ter filhos lindos e inteligentes e tal. E foi muito legal, tanto que o Sheldon até usou isso no discurso dele também. E foi algo que se só mostrasse no discurso, eu não ia lembrar, mas foi bom eles terem colocado essa cena no comecinho do episódio, para a gente poder ter essa pequena lembrança. E fazer essa ligação com o começo da série, eu achei muito interessante. Fora que realizou também o sonho do Leonard, que ele queria muito ser pai. Só que, será que precisava mesmo? Assim, seria legal por causa daquela fala do Leonard no primeiro episódio, mas a Penny ter escolhido não engravidar, foi um negócio que eu tinha achado legal. Eu sonho muito em ser pai. A Bia também, eu acredito que ela tem esse sonho em ser mãe. Só que tem gente que simplesmente não quer, sabe? É diferente, não estou falando de aborto, a pessoa não quer ser mãe, engravida e aborto. Não vou entrar nesse mérito, não importa se o seu ponto é o seu favor, não vou dar minha opinião aqui, por isso eu me abstenho. A questão aqui é que ela não queria engravidar, ela não queria ser mãe, sabe? E ter essa decisão na série, eu achei muito importante, sabe por quê? Quando uma mulher fala assim, eu não quero ser mãe, eu não acho que eu não preciso de um filho na minha vida, para me sentir realizada. Se uma mulher fala isso perto das pessoas, no dia a dia, na vida real, mano, todo mundo olha com olhos de julgamento para essa mulher, todo mundo. É muito difícil você achar alguém que apoie logo de cara, porque a gente acha, qual que é a primeira reação, quando uma mulher fala isso? Um dia ela vai se arrepender de não ter filhos, quando ela estiver mais velha e não puder mais ter filhos, ela vai se sentir sozinha e tal, e vai se arrepender. E não é exatamente isso, eu conheço muitas mulheres na minha vida, que já tem uma certa idade avançada, que não tem filhos, e são realizadas, porque tem uma família, tem sobrinhos normalmente, tem outras pessoas, tem marido, sabe? E ok, tem animais de estimação, que consideram como filhos, e para eles está bom assim a vida, sabe? Então nem todo mundo tem o sonho de ser pai ou mãe, e a gente tem que aprender a respeitar isso. É um tabu muito grande, que a gente tem que aprender a quebrar, a gente tem que aprender a evoluir nessa parte. E a série mostrar isso, no elenco principal ali, é uma coisa que nos ajuda muito a aceitar melhor. Isso ser representado em um programa com tanta audiência, ser tão famoso assim, isso fortalece muito a ideia das mulheres que não querem ter filhos na vida dela. Quer um exemplo de uma mulher muito famosa que não quer ter filhos? Jennifer Aniston. A famosa Rachel de Friends, ela já deu entrevista falando que não quer ter filhos, que ela não acha que precisa disso para ser realizada, e que as pessoas têm preconceito com ela por causa disso, achando que um dia ela vai se arrepender. Ela já passou dos 50 anos, continua linda, maravilhosa, fazendo trabalhos incríveis, e não quer ter filhos, e para ela estar feliz assim, tá ok? E quem somos nós para julgar? Então, se eles tivessem mantido isso, eu acho que teria sido muito importante essa representatividade. Mas, pelo bem da arte, todo o arco que eles construíram na série, eu achei legal ter engravidado, mas se ela não tivesse engravidado, também teria sido muito bom. E muita gente também pedia que a Amy engravidasse do Sheldon, mas aí eu acho que eu também não vi necessidade, não precisa todo mundo engravidar, todo mundo ter filho, todo mundo casar, para terminarem bem. Tanto que o Jiraji não casou, e o Sheldon e a Amy não tiveram filhos. E o Howard e a Bernadette tiveram, casaram, tiveram filhos, e também são muito realizados com isso. O que deu a entender? Que tanto quem casou, quanto quem não casou, quanto quem casou e teve filhos, quanto quem casou e não teve, todo mundo pode ser feliz, sabe? Não tem uma fórmula certa, você pode ser feliz, sem imitar as realizações do outro. E eu achei isso bem legal, né? Tem essa pequena mensagem aí, por trás desse último episódio, que também deu tudo certo, ainda bem, para o Sheldon e para a Amy finalmente ganharem o prêmio Nobel, que o Sheldon tanto queria, sempre sonhou durante toda a vida dele. Eu achei muito legal. Eu não esperava, sabe? Porque no começo da temporada, né? Quando eles se casaram, não sei se foi na temporada passada ou nessa, mas quando eles se casaram, que eles descobriram a ideia da superassimetria, e começaram a ir atrás, que podiam ganhar o prêmio Nobel por causa disso e tal, e quase não deu certo, mas aí no final, teve toda essa treta, que outros caras, os cientistas descobriram e tal, e teve toda essa briga aí, para quem ia ganhar esse prêmio Nobel. E aí eu comecei a acreditar que realmente ia acontecer, e eu acho que foi um desfecho muito melhor para esse casal do que eles engravidando e terem filhos. Fez muito mais sentido para o Sheldon ganhar essa premiação do que formar uma família, porque ele nunca sonhou diretamente com uma família. Ele sonhava com o prêmio Nobel e conseguiu realizar esse sonho. E foi muito legal também, porque apesar de ele sonhar sempre com o prêmio Nobel, ele não deixou a Amy de lado, porque ele teve a oportunidade de deixar a Amy de fora, ela mesmo sugeriu isso, que ela ficasse de fora, e ele junto com os dois outros cientistas, os três fossem nomeados para o prêmio Nobel, mas ele falou que não, que a Amy, além de ele amar ela, de ser a esposa, foram eles dois que descobriram, e que ele só queria ganhar esse prêmio se fosse junto com ela. Eu achei esse posicionamento dele muito foda também, e aí deu tudo certo no final. E nesse último episódio, a gente também ouviu muitas brigas entre eles, por causa do egoísmo do Sheldon e tal, porque ele só pensa nele. Só que eu fiquei com dó do Sheldon, sabe? Porque é o jeito que ele sabe, é o jeito dele, ele é o que é, sabe? Não sei explicar de outra forma. Mas eu não acho ele necessariamente egoísta, como as pessoas falam, porque, mano, ele já provou várias vezes ao longo da série, dessas duas temporadas, que ele é muito altruísta, só que do jeito dele. Por exemplo, lembra quando a Penny escorregou lá no banheiro, ele zoou o braço, ele teve que levar ela para o hospital? Ele tem pavor de dirigir, que ele não consegue, ele não gosta, ele tem muito medo. E ele deixou o medo de lado para levar a Penny no hospital. Lembram disso? Olha que atitude altruísta. Outra vez que a Penny precisou dele também, que ela estava precisando de dinheiro, e ele tinha o dinheiro guardado, ele foi lá e emprestou para ela e não cobrou. Ela falou, me paga quando você puder, esse dinheiro é meu extra. Está aí para a emergência, pode usar, de boa. Ela que ficou com muito peso na consciência e acabou devolvendo, mas ele ajudou ela mais uma vez. Ou quando, nas últimas temporadas, acho que foi na décima primeira, o Leonard precisou fazer uma cirurgia no nariz, porque ele dormia mal e tal, não respirava direito, e o Sheldon ficou muito preocupado com ele, do jeito dele, mas ficou muito preocupado, a gente percebia isso. Então o Sheldon se preocupa, sim, com os amigos dele, só que ele tem um jeito diferente de demonstrar isso, e as pessoas, às vezes, não entendem muito bem, que precisa explicar para ele, fala, Sheldon, é isso que está acontecendo. Precisa explicar com todas as palavras para ele, assim como a Amy fez. Que ele falou, que fazia essas coisas que ele não tinha intenção, e a Amy falou, a gente sabe que você não tem intenção, por isso que a gente te tolera muitas vezes. Só que se ninguém falar isso para ele, ele não ia perceber. E aquele discurso lindo que ele fez no final, só deu certo, porque alguém explicou para ele que tudo aquilo que ele fazia era egoísmo, e que ele maltratava as pessoas até quando ele não tinha intenção. Mas se ninguém falar isso para ele, ele não ia perceber. Então é o jeito do Sheldon, gente, então é, vamos dar uma liberada, uma maneirada, e não pegar muito pesado, porque coitado, eu fiquei com muita dó dele. Apesar que eu entendeu por que as pessoas estavam com raiva dele, mas ainda assim, tem que ver os dois lados da moeda. Então é isso, The Big Man Theory chegou ao seu final, infelizmente, depois de 12 temporadas, acho que é a série mais longa de comédia atualmente, estava sendo The Big Man Theory, eu acho, não tenho certeza dessa informação, e terminou em grande estilo. Terminou tudo o que The Big Man Theory tinha que ter, união, e aquela última cena de todo mundo reunido ali na sala também, comendo, dando risada, brincando, aquela música de fundo, a música tema, só que tocada no violão. Mano, emocionante, e os últimos episódios também teve muita risada, teve emoção, teve união de todo mundo, teve briga de todo mundo, desunião, teve várias surpresas, teve coisas novas, como a Buffy, a caça a vampiros, que no meio do discurso do Sheldon ele falou sobre ela também, acabou arrancando risada de todo mundo. Foi legal, sabe? Acho que tudo que precisava ter nesse último episódio teve, pra mim pelo menos, e com a cereja do bolo de terem consertado o elevador ainda, porque eu tenho certeza que foi algo feito pros fãs. Então achei sensacional esse final, e definitivamente é uma série que vai deixar muita saudade, e dificilmente vai ser substituída pra alguma outra série que vier nos próximos anos. Então o que nos resta é continuar assistindo, reassistindo, relembrando, re-rindo de todas as mesmas piadas, e imortalizar uma série já imortalizada dos vasculações, que foi The Baby in Theory. E agora eu quero saber de você, qual que é o seu episódio favorito? Tem algum episódio que você lembra, vocês falam, mano, esse episódio tem muita risada. Deixa aqui nos comentários, porque eu quero reassistir alguns episódios, eu quero que vocês me indiquem esses episódios. Deixa aqui embaixo, me fala qual o seu episódio favorito, ou o que você mais chorou, o que você mais riu, qualquer coisa, a sua melhor lembrança de The Baby in Theory. Deixa aqui, não esquece também, deixa seu like nesse vídeo pra ajudar a divulgar, compartilha ele no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, pra outras pessoas também virem ver sobre o final de The Baby in Theory. E se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreve clicando nessa bolinha aqui. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima, Bazinga!